Boa noite, meninos e meninas, tudo bem? Alguém aí já para a nossa live? Começo pontualmente, né meninos e meninas? Se tiver alguém aí, boa noite, boa noite Ivete, tudo bem? Boa noite, Carmen. Oi, Emília, tá joia? Bem, hoje o assunto, nós vamos falar em umas três semanas de microagulhamento. Boa noite, Gleice. Beijo. Para Itaqui, Rio Grande do Sul, nós vamos falar, deixa eu só pegar aqui o Instagram também. Bem, umas três semanas aí de microagulhamento. Por que que eu vou falar numa coisa que já tem tanto, né, já tem tanto tempo no mercado? Porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas, e aí eu resolvi voltar, né, no assunto. Eu já dei várias aulas de microagulhamento, mas já tem bastante tempo. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite. Então, eu resolvi falar devido à quantidade de perguntas, comentários, e pedindo ajuda também. Quem, quem pode, é a pergunta que eu mais recebi, é quem pode fazer o microagulhamento, quem não pode. Aí as esteticistas ficam, será que eu posso fazer? E, então, eu resolvi fazer essa live para poder informar isso bem correto para vocês. Gente, a live vai ficar, né, como eu falei, máximo uma hora, até porque o pessoal do Instagram, eu simplesmente sumo, né, nem tenho tempo de me despedir, porque o Instagram só deixa... Quando eu tô olhando pra baixo, tô olhando pro Instagram, tá, gente? Só deixa uma hora, tá bom? Então, também acho que não precisa mais, né, do que uma hora de live. É bom que não cansa a gente. Então, meninas, é a pergunta que eu mais recebo. Eu posso fazer microagulhamento? Então, eu vou te falar que todo profissional da área de saúde, inclusive a esteticista, pode fazer microagulhamento, agulhamento, que eu vou explicar a diferença, micropuntura e dermaperno, tá bom? Isso baseado nas leis que existem. Então, a gente tem que pesquisar, a gente tem que analisar, a gente tem que ver e a partir, né, das leis que existem, porque não existe ainda o nosso conselho, né? Então, saber se realmente a gente está habilitado ou não para fazer determinados tipos de técnicas, tá? Mas a boa notícia é que nós podemos, sim, fazer o agulhamento, o microagulhamento, o agulhamento, a micropuntura e o dermaperno, tá bom? Então, eu vou falar aqui um pouquinho das leis que nos protegem, visando que nós podemos, sim, fazer o microagulhamento. A primeira lei, gente, é uma lei que é uma lei médica, é a lei de procedimentos invasivos, lei médica para procedimentos invasivos. Então, lá diz assim, nessa lei, é uma técnica invasiva quando acometemos órgãos internos. Ou seja, o nosso microagulhamento, o agulhamento, o dermaperno, a micropuntura, não atinge órgãos internos, né? A pena externo, que é o maior órgão que nós temos, mas é externo, que é a pena, tá? Outra lei nos diz o seguinte, que é a lei da classificação brasileira de ocupações, tá? A lei diz assim, todo profissional da área de estética tem direito a materiais perfuro portante. Ou seja, se nós temos direito a materiais perfuro portante, como agulhas, né? Quando você vai tirar um milho ou um comedão interno, nós usamos agulhas. A agulha vai aonde? Vai extravasa, vai até na derme, porque sangra. Se sangrou é porque foi na derme, né? Então, nós podemos usar material perfuro portante. Então, se nós podemos usar material perfuro portante, ou seja, agulhas, nós podemos usar as agulhas dos roller, do dermaperno ou mesmo da micropuntura. Quem é micropigmentador também trabalha com agulha e não é só na superfície. Porque para colocar o pigmento tem que ir um pouquinho mais para dentro. Então, gente, a conclusão é a seguinte, sendo assim, todas as esteticistas ou profissionais da área de saúde estão totalmente liberados para fazer técnicas de agulhamento, microagulhamento, micropuntura e dermaperno. Ok? Então, fiquem tranquilas quanto a isso, porque não existe nenhum problema. Agora aqui tem só uma ressalva, que lá na Anvisa fala assim, tem uma lei lá na Anvisa, pergunta número de lei não, gente, mas tem lá na Anvisa uma lei que fala o seguinte, é um ressalvo quanto ao tamanho da agulha, tá? A partir de 2, né? A partir de 2 milímetros, o uso é exclusivo médico e de dentista, porque tem que se fazer um bloqueio anestésico, tá? Então, quem é que pode fazer um bloqueio anestésico? Nós não podemos, né? Apenas tópico. Bloqueio anestésico é aquele bloqueio que o dentista faz, né? Quando a gente vai fazer algum tratamento um pouco mais complicado, então anestesia, né? A face toda. Ou um médico que vai fazer aí anestesia local, né? Então, isso nós não podemos fazer. Mas pra que que nós vamos fazer? Se nós não vamos usar agulha de 2 milímetros, aí eles usam de 2, de 3, chega até 7, tá? Porém, são procedimentos muito agressivos e não precisa disso para ter um resultado bom no microagulhamento, tá bom? Então, eu falei aqui vários nomes, né? Tem vários nomes aí para a questão do microagulhamento e tem os nomes que viram comercial, né, gente? Microagulhamento. Não é tudo que é microagulhamento. Microagulhamento é com agulha de 0,15 até 0,3 milímetros, que vai fazer apenas a permeação dos ativos. A partir disso, principalmente a partir de 0,5, aí sim vai fazer indução percutânea de colágeno, que é o que a gente mais quer, né? Então, nós temos que ter bem definidos isso aí na nossa cabeça. Quando a gente for fazer o nosso procedimento, saber qual é o nosso objetivo, se é apenas permear um ativo ou se é produzir um colágeno, né? Então, aí sim, quando estivermos fazendo agulhamento, agulhamento, que é a partir de 0,5, agulhamento, aí estamos fazendo a indução percutânea de colágeno ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, tá? Outra diferença também é quanto o diâmetro, né? Temos diâmetros diferentes de agulhas. Tanto no dermógrafo, inclusive, né? Quanto no roller, que também não é dermaroller, né? De dermaroller é o cara lá que patenteou o roller. Então, aí, depende da nossa finalidade, do nosso objetivo, nós vamos usar tal, 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 tal agulha. Por exemplo, no agulhamento, existem lá vários... Eu gosto muito da caneta, né? Porque ali já dá para a gente regular na hora e não precisamos usar tantos roller. Porque cada área, cada parte da nossa face, ela tem um resultado maior com o número determinado de agulhas, tá bom? Então, gente, como este procedimento, né? É um procedimento também um pouco desconfortável, né? Vamos dizer assim. A gente tem que usar, sim, o anestésico. Nós não podemos fazer bloqueio, mas nós vamos fazer aí um anestésico tópico. Tenho visto muitas alunas comentando nos grupos, nos meus grupos, que na região delas não está encontrando-se em lá, né? Não sei qual é o motivo, se parou de fabricar ou não. Eu uso hoje mais o Dermomax. Mas temos que usar qualquer tipo de anestésico tópico para diminuir aí o desconforto, né? Do nosso cliente. Então, é normal, um pouquinho de sangramento. Mas, gente, aquela coisa, né? Que as pessoas mandam aquelas fotos igual o vampiro, que a gente vê muito na internet também, aquilo não é necessário e aquilo pode promover uma complicação, né? Uma hiperpigmentação pós-inflamatória que está acontecendo muito, inclusive de deixar cicatrizes e sequelas irreversíveis. Porque a pessoa pesa muito a mão e usa agulha, que também não é para ela usar. Nós só podemos até dois. Eu nunca usei dois. Eu uso até um e meio, no máximo. Normalmente, os meus procedimentos são com um. E há uma coisa também muito interessante. Até porque eu uso um, um e meio. Porque foi provado que a agulha, ela entra apenas 70% do tamanho dela. Ou seja, um milímetro, não vai estar entrando um milímetro, vai estar entrando 0,7 só. Então, por isso, né? A gente pode aí usar o e-mail tranquilamente. Eu não aconselho usar mais do que isso, porque a gente já tem resultados muito bons até com 0,5 se souber fazer a técnica. Tudo, gente, é o modo de fazer. Como se faz? Aí se atinge o resultado e o objetivo que a gente quer. Outra coisa é quando a gente vai provocar aí uma inflamação, gente, a gente tem que entender muito bem esse processo inflamatório, aquelas cascatas todas, para que a gente saiba controlar, a gente não vai paralisar a inflamação, que não é isso que a gente quer, mas a gente saiba controlar aí a inflamação, tá bom? Tendo aí um bom resultado, né? Então, quando a gente fala em inflamação, a primeira coisa, elas me perguntam muito, né? Então, é normal. O rubor, o edema, a dor, o calor. E nós podemos interromper esse processo? Quando o cliente está com muito desconforto, podemos entrar com, por exemplo, uma água fria, coisas muito leves, como um chá de camomila, né? Ou quem tiver um... Mas, assim, nada para interromper o processo inflamatório, porque não é isso que a gente quer. Eu fiz um post, que foi o post que mais bombou até hoje, então também eu vou falar um pouquinho disso aqui, que eu coloquei lá. Você sabia que a radiofrequência é 40 graus antes do meu pergulhamento e entre 37 e 38, depois vai fazer o realinhamento das fibras elásticas e colágenas? E aí teve, assim, um boom. Muita gente comentando. Então, gente, isso é muito importante. Terapias combinadas, tá? Em todas, em todas, nunca eu falo, façam somente um procedimento. Hoje mesmo, uma aluna do jato de plasma me perguntou, mandou uma foto, isso aqui resolve com isso? Eu falei, olha, isso resolve com isso, com isso, com isso. Nada sozinho resolve nada. Na minha opinião, eu gosto de intercalar as técnicas. Minhas alunas que realmente fazem o que eu falo têm resultados fantásticos. Então, é alinhar técnicas, saber respeitar o período de cicatrização de cada uma e, nesses intervalos, fazer aí boas hidratações ou nutrições. Então, temos que respeitar aí o processo de recuperação. E, com quanto tempo se vai fazer outra sessão? Depende de como você vai fazer, qual é o seu objetivo, né? Então, se for mais leve, se for com uma agulha 0,5, e mais leve, somente mesmo para dar um pouquinho de arco ou fazer uma permeação, você pode fazer a cada 15 dias. Mas, se for fazer um agulhamento mais intenso, né? Para fazer realmente uma indução percutânea de colágeno, são 30 dias a pausa e, realmente, a gente tem que respeitar esse tempo do corpo, porque ele ainda está lá naquelas cascatas do processo da fase de cicatrização. E se ele não terminou ainda o processo de cicatrização, se a gente entra de novo com alguma coisa, podemos complicar isso daí. Agora, o maior segredo, gente, não é o tamanho das agulhas para fazer, seja micocultura, agulhamento, micogulhamento, derpa bem, não é quanto maior, melhor. É a preparação dessa pele, que eu não me canso de falar para vocês. Então, temos que saber preparar muito bem essa pele, qual é o tipo de pele que nós temos, qual é o objetivo que nós queremos com aquela pele, eliminar os problemas, caso ela tenha, para chegar lá no agulhamento, ou no microagulhamento, derpa bem ou microcultura. Porque não podemos fazer isso numa pele lesionada, temos que fazer isso numa pele totalmente sana, né? Então, se a pessoa tem acne, vamos tratar a primeira acne, aí sim, depois trata cicatrizes. Se a pessoa está com muita irritação, se ela está com a pele grigada, não adianta fazer, porque também não vai dar certo, né? E, então, a gente tem que respeitar isso tudo daí, para poder ter aí um bom resultado disso tudo. Deixa eu justar, aqui está escorregando aqui, meninas. Então, o que a gente tem também que fazer no pós, né? Me perguntam muito. Antes de entrar nessa questão, nós vamos preferir alguns tipos de princípios ativos. Existem os mais indicados para a técnica, sim, mas eu falo aqui na questão da característica dele, né? Como veículo, por exemplo. Primeiro os fluidos, depois os seros, depois os jets, né? Nem pensar em óleo mineral, e se no caso quiser usar um óleo vegetal, tem que ser um óleo vegetal extra virgem e óleos essenciais neste momento também não são bem-vindos, gente. Porque o óleo essencial, ele tem uma carga química realmente pesada e ele pode dar aí uma super irritabilidade e não é isso que a gente quer, né? Tem tanta coisa boa. E uma coisa que não pode faltar, embora seja um pouco desconfortável, eu sei, às vezes eu até substituo, é porque quando a gente faz um processo desse, qualquer processo que gera uma inflamação, o nosso corpo responde com radicais livres. Então, gera muito radical livre aí, tanto no jato de plasma, como no meio do agulhamento, no agulhamento, nos próprios peelings, porque é do nosso corpo fazer isso para nos proteger. Então, a gente tem que usar sempre a vitamina C, que é um antioxidante, né? Que vai eliminar um bocado desses radicais livres e também o silício, dentre outros. Gosto muito do resveratrol também. Por quê? Porque, além de diminuir a carga de radical livre, vai fazer uma boa formação de colágeno, de elastina, porque não adianta ter bastante colágeno. Se o colágeno estiver perturbado, se as fibras não estiver alinhadas, né? Hoje eu até falei isso com uma aluna minha. Se ela não estiver realinhada, tiver muito colágeno aqui, a pouco aqui, buracos, a pele não vai ter um resultado satisfatório. Então, quando a gente realinha essas fibras de colágenas e elásticas, substâncias, né, fundamental, tudo ali junto, protoclicanos e tudo, é um resultado muito maior. Por isso que antes, pode fazer imediatamente antes ou pode fazer até 3, 7 dias antes, uma rádio frequência, e depois, no terceiro e quarto dia, pode fazer, dependendo de quanto você pegou, até 7 dias, uma rádio frequência entre 37 e 38 graus para aumentar aí o realinhamento dessas fibras e aí ficar bacana a superfície, tá bom? Então, isso aqui é muito, é muito legal, é uma dica bacana que eu dei para vocês, né, que eu estou dando. E também, gente, hoje eu estou vendo muitos tutoriais, muitas coisas, e as pessoas já colocam o produto, né, antes de agulhar ou microagulhar. Só podemos colocar o produto antes quando ele é estéreo. Quando ele não é estéreo, gente, não podemos colocar. Temos que agulhar ou microagulhar antes e depois passar o produto. Agora, sendo estéreo, hoje no Brasil já tem, né, quando eu dei meu curso lá, a primeira vez, nem existia ainda os produtos estéreos no Brasil, mas agora já tem várias empresas, né, e o que a gente não pode usar, né, nesse procedimento? A gente não pode usar emoção, né, de forma alguma, porque as emoções, elas contêm tensoativos, e tensoativo é uma coisa irritante. Então, se penetrar, é muito irritante. Eu perdi aqui, deixa eu ver, uma dúvida aqui. Ai, meninas do Instagram, vocês me perdoam, porque quando passa aqui, eu não consigo voltar. Depois eu abro no final para as perguntas, gente, e aí vocês perguntam para que eu não perca aqui, o o meu raciocínio. Deixa eu ver aqui quem está aqui, se tem alguma pergunta. Não, Cláudia, querida, meus grupos livres e não são pagos. Ô, Felipe, você podia colocar ali no Instagram e no Facebook o número do WhatsApp, do grupo, dos grupos, grupos livres. Existem os grupos, gente, de pessoas que só compram os cursos. Aí é só para quem comprou. Agora eu tenho quatro grupos, quatro, sete grupos livres, que aí eles podem fazer perguntas para mim. Oi, Hélia. Não cobro nada. Não é um grupo de estudo que eu fico mandando material. Não. É um grupo aonde eu tiro dúvida. Coisa de estudo é aqui, no dia da live ou no dia lá da minha aula ao vivo, dentro da minha plataforma. Que, aliás, meninas que estavam aqui... Boa noite, Reginaldo. Quero agradecer a vocês a paciência que vocês tiveram com os nossos problemas técnicos, né, na última aula de domingo. E a maioria migrou de sala, foi uma confusão danada, mas nós conseguimos. Sem ser nesse domingo, eu vou estar de folga, porque eu estou muito cansada, mas no próximo domingo nós vamos fazer uma outra aula, lá naquela sala, porque lá tem como eu colocar slide, né, é bem mais equipado, vamos dizer assim, do que aqui na live. Tá bom, meninas? Mas obrigado aí por todo mundo que estava lá. Então, gente, o que a gente não pode usar? Óleo mineral, de jeito nenhum, porque vem do petróleo, né, são os petrolatos. Não podemos usar óleo... Filtro solar, né? Então, essa questão do filtro solar aí, ela é bem interessante. Se a gente fizer simplesmente um microagulhamento, são 24 horas sem filtro solar. Se a gente fizer um agulhamento, que já é mais intensivo, né, que é com a agulha de 0,5 e diante, nós temos que passar 48 horas sem filtro solar. Márcia do céu! Não vai acontecer nada, gente. Você vai orientar essa cliente sua, para não se expor ao sol, né, fazer isso no final da tarde e no dia seguinte, ela vai tomar todos os cuidados e não é só um... Ou ela ir para um trabalho, alguma coisa, sem pegar sol, bota um boné, alguma coisa, que vai manchar a pele dela. Não é, gente, porque eu trabalho assim e é assim que é, e estudos científicos mostram que é assim, porque a gente não pode deixar penetrar filtro solar, que é a última coisa que a gente quer que penetra. Filtro solar pode ficar na superfície, ok? E no filtro solar tem várias substâncias irritativas. Isso, o filtro solar é bom e tem aqueles ainda que tem aquelas substâncias cancerígenas, ou seja, nós abrimos aí microcanais e aí a gente vai estar lá colocando produto ruim, produto ruim não, princípio ativo que não é compatível para penetrar na pele, sim, para ficar na superfície, né, então a gente tem que avaliar e não, para não ter nenhum problema. Marcia, tem um cliente que tem muita oleosidade, o que você me aconselha? Faça o seco e desincruste, mas qual produto você recomenda? Qual o melhor ácido? O melhor ácido para isso é o salicílico. Agora, a melhor coisa que eu conheço para oleosidade é a neve carbônica ou criopilha, como eu batizei lá, eu e as minhas meninas, batizamos de criopilha, eu não vejo uma pele seborréia que é acnéica tratar sem neve carbônica ou criopilha, tá bom? Por mais que a gente faça, a gente não consegue mesmo o resultado, infelizmente, a gente não consegue. Então, gente, é uma técnica maravilhosa que dá um rejuvenescimento bárbaro, fantástico, lá na aula eu vou poder mostrar a foto, aqui não tem jeito eu vou mostrar a foto, e ela foi comparada, pasmem, ao laser de CO2, mas comparada para melhor, porque o laser de CO2, na grande maioria das vezes, dá uma hiperpigmentação, né, tosa e inflamatória, é agreditando, que queima tanto, que depois a pessoa fica com mancha, e eu conheço vários, e atendo vários clientes que passam pelo laser, então, é uma coisa até que eu também não gosto. E, então, essa técnica, ela aumenta de 300 a 500% a penetração de qualquer ativo, né, qualquer coisa que você colocar ali, vai penetrar desse tanto, sem ter complicações, porque a epiderme fica íntegra, né, gente, máximo que dá é uma crostinha, é uma muito leve, não é nada comparável a um laser, né, nem mesmo ao jato de plasma. Então, é uma técnica muito segura, quando se bem feita, com mãos hábeis, sabendo o que princípio vai te colocar, sabendo como preparar essa pele antes e esse pós, depois, que é super importante, e aliar técnicas, porque quando a gente alia técnicas, é que a gente tem aí um excelente resultado, tá bom? Então, gente, beijo, Hélène. Eduardo Henrique, você pode mandar salve para meu tio, Cuca Beludo? Salve Cuca Beludo! Quando existe hiperpigmentação pós-inflamatória no microagulhamento, quais ativos podemos usar? Isso eu vou falar na aula de domingo, sem ser esse domingo, próximo, eu vou estar falando um pouco, que é onde eu vou falar tudo sobre microagulhamento e melasma. Se pode, se não pode, como é que faz, como é que deixa de fazer, é tudo na próxima aula sobre o melasma e ou quando dá uma hiperpigmentação pós-inflamatória, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se já tem mais perguntas. Márcia, tô com flacidez e olheira, mas não tenho aparelhos apropriados. mas você é esteticista? Porque, gente, dentre todas as técnicas, a mais barata é o agulhamento, o microagulhamento, porque não tem nada mais barato do que um dermapen, né? Até mesmo o roller, né? Que eu quase não uso mais hoje, eu uso só dermapen, é muito barato, porque se troca só o cartucho, né? E agora, quem não é da área, né? Infelizmente, não pode. e os outros equipamentos pra fazer a mesma coisa são bem caros, né? Quando não ter esses equipamentos, isso que posso melhorar a minha flacidez. Você pode, olha, minha querida, eu vou te falar a verdade. Eu não acredito em melhora de flacidez nem de ruga sem um tratamento estético potente. E aí, existem os nutracêuticos que você tem que tomar e os nutracêuticos que você tem que passar e os nutricosméticos que você tem que tomar. Além de que, passou antes, né, gente? Pelo tal detox, que eu canso de falar, e mudar a alimentação. Quem quer pele bonita, gente, cabelo bonito, não tem jeito. Tem que mudar a alimentação, fazer uma alimentação anti-inflamatória. Depois, mais adiante, vou fazer umas lives sobre isso, tá? E tomar os nutracêuticos e suplementar, porque não tem jeito. após o uso do microagulhamento, não entendi a pergunta. Bem, após o... Vamos dizer que eu até entendi a pergunta. Após o uso do microagulhamento, você vai ver o objetivo que você fez desse microagulhamento e vai usar os produtos indicados. Eu vou falar um pouco na aula de domingo, que lá tem gente com slide, aqui não tem, né? E dentro do meu curso também tem isso, muito detalhado. Juliana, quero fazer um curso presencial com você. Oi, Juliana, hoje eu não dou curso presencial mais, além do... a não ser o curso de design de sobrancelha, tá? permanente de cílio e extensão de cílio. Nem micropigmentação eu não tô dando mais. Ai, tô cansada, gente. A micropigmentação são quatro dias de curso, então nem esse eu não tô dando mais, porque eu tô ficando muito cansada. Os outros só online. E não dou mais curso presencial, por exemplo, jato plástico, miocomulhamento, não dou, porque não consigo mais, tá? Mas eu estou fazendo tratamento para celulite grau 3, lipocavitação e endermo. Você acha que terei resultado? Sim, minha querida, você terá. Lipocavitação e endermo é muito bom, é endermo, né? E se você, por acaso, tivesse o LED laser também, é bastante interessante. Agora, tem que ver se essa pessoa não tem edema, né? Se ela tá aí com o intestino bom, porque senão você vai tirar de um lado e o organismo dela vai botar do outro. Esses são os grandes problemas, né? Do corporal. A pessoa tem que ajudar mais ainda do que no facial. Oi, Marinês! As minhas alunas bonitinhas todas aqui. Boa noite, Sara! Gente, responde aí pra mim. Tem gente que tá falando que não está me ouvindo nem me vendo? Isso mesmo? Oi, Tereza! Costa, tá joia? Identificar se o protetor solar é de qualidade e menos irritativo. Ah, eu dei uma live aí, gente, passei o nome das substâncias, vão lá e lá na minha página eu deixei a live rodando, não tirei, vai lá e assiste a live de filtro solar que você vai ver o que é que pode e o que é que não pode. Marcia, onde comprar os produtos de neve carbônica? Bem, quais produtos, querida? O cilindro você vai comprar num lugar onde vende gases na sua cidade e os outros você vai comprar na farmácia. Oi, Jack! A joia olhou eu aqui. Marcia, acha que tem problema passar Ox de 20 volumes na sobrancelha? Oh, não, minha querida. Eu não falei isso, pelo amor de Deus. Eu disse na minha dica, na minha aula lá de domingo, 10 volumes. Não é porque a concentração é maior, que a quantidade é maior, que você vai colocar o aparelho até no final do rosto que vai ter maior sucesso. Por favor, é 10 volumes líquidas, tá? Não vamos extrapolar. Uma pessoa enviar para... Ai, gente, eu não sei mexer com esse trem. Ai, 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 agora eu tirei do negócio. ai, gente. Então, vamos lá, meninas. Mais perguntas. Tá tudo normal. Marcia, na hora do procedimento, posso usar anestésicos na face? Sim, ela deve, porque ninguém merece, né? Gente, tá sentindo dor. Não vai acabar toda a dor, mas vai amenizar bastante. Tem ar, eu, o que eu faço? Eu anestesio tudo. Ah, depois tem que falar uma coisa importante que eu esqueci. Eu anestesio tudo e a parte que eu vou tirando, que eu vou fazer o procedimento, eu vou tirando e as outras eu deixo ali envelopada. Porque até que eu chego naquela parte, quando você desenvelopa, a anestesia passa muito mais rápido, tá? Eu esqueci que eu ia falar. Daqui a pouco eu li. Grupo livre, Felipe, coloca aí, por favor, o WhatsApp dos grupos livres, tanto no Instagram, que as meninas do Instagram estão pedindo, e do Face também. Vamos ver se tem... Eu não entendo esse chat aqui do... Como é que chama? Do Face? Oi, Elia, obrigada. Mas coloca de novo... Ah, outro recado importante também hoje que eu quero dar para as meninas que participaram da aula, para as meninas que receberam, que estão na minha lista VIP de e-mails, né? Que deu muito problema técnico naquela aula, então eu acabei liberando o replay para vocês e ir prorrogando o prazo até hoje para comprar o curso do jato de plasma com desconto. Então, hoje, gente, é o último dia até as 23h59 com aquele preço da promoção. E todo mundo vai ganhar aqueles bônus, tá bom? Porque não só quem estava lá por causa dos problemas que deram naquele dia, tá? Márcio, o que associar com o microagulhamento? Querida, tem muita coisa, depende do seu objetivo, né? Depende do seu objetivo. Agora, coisas que não podem faltar, silício, vitamina C, aí o restante é de acordo com o problema da pele da pessoa, né? Eu gosto de usar muito os meus produtos orto-moleculares, tem um resultado fantástico, é o resveratrol, porque também ele vai abaixar a carga aí de radical livre e melhora a pele, né? Como um todo. Também a coezima que é 10, que é maravilhosa, fantástica. Ah, gente, tem muita coisa, é uma lista assim, enorme. Qual equipamento você ensina o jato? O Vênus da New Skin, New Skin da MMO, tá? Que é o melhor custo-benefício do mercado, tem a visa, então eu uso ele, porque tem uns outros que são, tem o Celebrin, que também tem a visa, que é 25 mil, enquanto ele é 4 mil e pouco. E os outros não têm registro, né? E aqueles da China não fazem todos os tipos de procedimentos que o da New Skin ou o Celebrin faz. Qual o preço do curso? Qual o curso, querida? Jato de plasma, que é o último dia hoje, está 597 ou você pode dividir em até 12 vezes de 58 reais e 12 centavos. Aí a cliente falou assim, ah, mas só divide de 12 vezes? Não, gente, divide de uma, de duas, de três, de quatro, quanto vocês quiserem. Mas o preço dele à vista, né, com esse desconto de 200 reais, porque ele é 797, até hoje, às 23 e 59, vai estar 597. Pode pagar no cartão ou no boleto. Precisa cadastrar novamente o e-mail? Não. Se você está cadastrada, Raquel, não precisa cadastrar de novo, não. Tá bom? Vamos aqui no Face. Quem tem hipotiroidismo controlado na medicação, pode bater de água de plasma? Gente, quem tem hipertensão, até mesmo diabetes, problemas a tirar hoje, controlado, não há problema. O problema é quando esse paciente está descontrolado, né? E aí, aí sim, vai ter problema. Você vai liberar a live também? A live, eu estou liberando. Gente, eu estou ficando tão, eu já era boa, né? Eu estou ficando bótipo. Eu estou deixando a live lá na página. Pode ir lá e ver de novo quantas vezes quiser. Ah, obrigada, Kelly. Eu adoro as meninas, né? Que me fazem, falam que estão aprendendo muito comigo e que somente com as minhas dicas gratuitas já melhoraram aí o seu desempenho, né? Nas suas clínicas, graças a Deus. Márcia, qual a marca de anestésico tópico que você indica para a minha agulhamento? Gente, ultimamente eu tenho usado Dermomax, né? Mas pode ser o Ela também, pode ser... Quem tem uma parceria, gente, com o médico ou com o dentista, pode pedir também uma receita com lidocaína entre 20% a 28%. Mas eu não tenho, eu não faço isso. Eu uso o meu Ela ou o meu Dermomax, que para mim minhas clientes ficam super tranquila. Ah, eu sou arretada? Que nem uma baiana? Obrigada. Oi, gente, aí vocês, né? Vocês mimam demais, né? Muito obrigada, meninas. Deixa lives salva por favoritos. Ó, a live no Instagram parece que fica só 24 horas, mas lá na minha página no Facebook fica lá rodando. A menina aqui falou para deixar a live salva, não sei como é que é isso, não. vamos ver aqui. Link do curso. Ô, Felipe, coloca, coloca por aí o link do curso. O link do WhatsApp está aqui. Coloca o link do curso para as meninas, porque hoje é o último dia. Ai, é. Você é a melhor mestra. Obrigada, querida. Muitas colegas têm dúvidas e você tem a maior experiência. Ai, obrigada. Gente, você estuda. Não é porque cai do céu, não é porque eu sou mais iluminada, mais inteligente do que ninguém. É porque eu estudo. Eu estudo. Quando eu vou dar um curso para vocês, eu faço no mínimo seis a sete cursos do mesmo, dentro e fora do Brasil, para eu absorver o melhor, pegar o filé, igual eu mandei meu e-mail lá, só o filé, e passar para vocês, sem exceção de linguiça, o que tem que saber e o que vai resolver. Por isso que as minhas alunas, graças a Deus, todas têm muitos resultados. Graças a Deus. Louvado seja Deus por causa disso. Tá bom, Felipe. É porque as meninas ficam desesperadas. Aqui não apareceu o número ainda. Calma que o Felipe falou que está enviando. Gente, no Instagram e no Face. Queria muito que você fosse minha professora na faculdade. Seria um sonho. Ai, Hélia, obrigada. Ai, gente, é hipocrisia, né? Falar que a gente não gosta de elogio, falar que... Eu não sou hipócrita, não. Eu sou, aliás, muito verdadeira, né? Quem me conhece sabe disso, quem me acompanha sabe disso. Fala a verdade, doa, tem doê. Mas... Eu tenho tanta gente que fala que aprende mais comigo do que na faculdade e eu fico muito lisonjeada com isso. E o meu objetivo, minha missão de vida é realmente passar o maior número de conhecimento possível, tanto que 90% do meu trabalho pra vocês é gratuito, né? De vez em quando a gente tem que vender alguma coisa pra sobreviver, né? Mas 90% do meu trabalho é gratuito e eu tenho prazer em ajudar as pessoas e ver como elas conseguem sair daqui e ir pra um nível aqui apenas com algumas simples dicas, né? Então, é muito legal. Regilane. Márcio, jato de plasma usado na região íntima com qual objetivo? Minha querida... não sei. Claro que é pra flacidez, né? Mas eu não uso. Tem outros recursos pra se usar a área íntima. Então, tem coisas que eu não uso, gente. Porque... E você imagina o quanto vai ser desconfortável fazer um jato de plasma na criatura numa região dessa? Se tem outros procedimentos pra ser feito. Tem gente fazendo até microagulhamento. primeiro que eu não trato essa área. Eu só trato o rosto. Segundo que eu acho muito desconfortável. Mas não sei. Enfim, não sei. Eu não sei realmente te explicar o fundamento. Claro que vai fazer assim como faz na pele a retração. Vai fazer lá também, né? Mas eu não faço. Inclusive, não tem esse protocolo. Se alguém já me perguntaram isso no meu curso não tem esse protocolo, tá? Tem mil outros que vocês nunca viram em lugar nenhum. mas esse não tem. Fala sobre anestésico com epinefrina 1%. A Uela também tem epinefrina. Francine, Marcia, você acha que uma cliente de 76 anos a técnica de microagulhamento seria mais indicada para a Rumi para dizer, gente, eu tenho uma cliente de 80 anos, tem foto dela no Facebook, tem foto dela no Instagram que eu fiz microagulhamento nela e jato de plasma. eu fiz uma sessão de cada. Uma só. Uma limpeza de pele com hidratação catalítica com óptimo molecular, um empinefrinamento e depois um rato de plato. Gente, a mulher tem 80 anos. Vai lá ver a foto dela. Fica muito bom. Eu aprendo mais com você do que na faculdade. Muito mesmo. Ah, obrigada, querida. Sabe por que, gente, que vocês aprendem comigo? Porque eu passo o pulo do gato. Eu não escondo. Então, eu vejo muito professor, faço curso, eu sei disso. Eles ensinam o básico do básico. Aquilo a mais que eles aprenderam, eles não ensinam. Eu não. quando eu descubro uma coisa diferente que deu mais resultado, o quê com o quê, né? Eu passo pra vocês. Então, por isso que vocês têm com as minhas dicas mais resultados. Deixa eu ver aqui no Instagram. Não entendi. Duas pessoas. Ah, eu não consigo visualizar isso. Não tem como acessar o link por aqui, Felipe? Não me faça pergunta difícil, gente. Felipe, tem jeito de... Claro que tem, meninas. Quando o Felipe colocar o link aí pra vocês, é só vocês clicarem no link que vocês vão ser redirecionados lá pra página. Márcia, já ouviu falar em anestésico, TK, TX? Não. Nunca ouvi. Obrigada, Solange. Deixa eu ver aqui no... Márcia, a Li estuda na mesma faculdade que eu. Olha o que ela diz. Quem é Li? Ah, verdade, aprendemos mais com você. Obrigada, Li Oliveira, também. Ô, Jarlene, perdi sua pergunta, querida. Você está perguntando, pedindo pra eu responder, por favor? Faça a pergunta de novo. Juliane, eu ainda não estou engatinhando na área. Sonho em tornar uma profissional de estética e você é a minha inspiração. Já aprendi muito com você só de ver seus vídeos. Ah, que lindo. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Sandra. Fala tudo com clareza nas suas aulas, lives e cursos. Você é ótimo. Obrigada, Dalila. Ô, Jarlene, faz a pergunta de novo, porque eu perdi sua pergunta aqui, querida. É porque eu estou olhando dois lugares ao mesmo tempo, tá? Desculpa aí. não tem como nem copiar. Claro que tem. Não dá opção para copiar. Felipe, o que que faz aí? Eu estou tendo aulas melhores com você do que na faculdade também. Ô, Raquel, que bom aí, outra? muito obrigada, querida. Denis, coloca o WhatsApp novamente, por favor. Felipe, coloca o WhatsApp de novo, coloca o link do curso. Ah, meninos, o Felipe está me falando aqui que no Instagram não tem jeito de... Só lá no WhatsApp, só lá no Facebook. Lá, quando coloca o link, é só clicar que vai direto. Diz que aqui no Instagram não tem jeito. Oi, Márcia, você pode usar pós-agulhamento de cicatriz de acne, o que usar? Bem, você pode usar várias coisas, né? O ácido hialurônico dos dois pesos moleculares que vão preencher. Você pode usar algum ácido, gente, eu vou falar só depois, daqui uns dois meses, que eu vou falar de ácido. Não posso misturar as estações porque é muito perigoso falar assim de ácido, né? Coloca o número do WhatsApp, Felipe, de novo. As meninas estão pedindo. Estão pedindo lá no Instagram. Eu não consigo, gente, fazer essas coisas assim ao mesmo tempo. Bem, quem for minha aluna que está nos grupos, pode chamar o Felipe lá que ele passa o link para vocês. Agora, quem não é minha aluna, que não está na minha lista, que não está nos meus grupos, aí tem que entrar lá na minha página do Face, entrar nessa live que vai estar o link lá, tá bom? Oi, Márcia, qual linha de horto-molecular que você usa? Eu uso a linha da Heloísa Bernardes, a qual foi minha professora, né? Há 25 anos atrás que eu fiz o curso de horto-molecular. Agora, a horto-molecular está na moda, né? Graças a Deus. E eu compro os produtos dela porque eu sei que são confiáveis e é a minha horto-molecular. Eu chamo de bíblico, não foi eu que me envertei, né? É igual, né? Que foi o Jacques Menedrier. Mas, como eu aprendi, né? A horta-molecular do Dr. Jacques Menedrier. É a horta-molecular catalítica, tá bom? O que usar no pós-agulhamento para acne? É, tudo depende, gente. Eu sei que eu detesto essa palavra, né? Tudo depende, mas tudo depende. Agora, a cicatriz, você usa assim, no de imediato microagulhamento, não, mas depois, é, aço-salicílico, né? Gente, vocês vão se maravilhar, é concurso de pilha que está saindo para o final do ano. Aí sim, vocês vão saber tudo de aço, de clareadores, como é que tirei isso, como é que faz aquilo, mas assim, assim, eu não posso ensinar. Sua aula na sala foi muito completa, indicou todos os ativos para cada situação. por isso que lá na sala de aula, é diferente, que lá tem como colocar um slide, lê lá, lá, sei se é esse domingo agora que eu preciso descansar um pouco, no próximo domingo eu vou dar uma aula lá, tá bom? deixa eu ver aqui no Face, ó, o WhatsApp está aí de novo, Felipe, coloca o o link do curso no Face, porque as meninas do Instagram depois que quiser tem que ir lá para o Face. Amada, dá a tua visão sobre pessoas que tenham anemia fuliforme quanto ao microagulhamento e eletrocautério. Boa, Sara? É boa. Aliás, qualquer doença descompensada, a gente não pode fazer nenhum procedimento, né gente? A gente paira do princípio que a gente está tratando pessoas sãs, vai estar com um organismo inflamado, um intestino parado, mas sem doenças. no caso da anemia, né, principalmente anemia fuliforme, qualquer tipo de anemia, não devemos fazer o microagulhamento nem eletrocautério, tá? Boa, Sara? Marcia, aprendi muito na filé de domingo. Sabe por que que eu fiz a filé, gente? Porque a gente fica nessa enrolação, né? Oi, boa noite, tchau, não sei o quê, nem enrolação, cumprimentando, conversando com as pessoas. Aí, eu pensei, gente, vamos mandar só o filé da aula para essas meninas. Aí, cortamos e mandamos somente a aula. Então, gostou, né? Quem sabe eu repito mais. Marcia, fiz o curso de neve carbônica, mas ainda não estou trabalhando com a neve. Ah, Estela, você está perdendo seu tempo e resultado com seus clientes. Oi, Marcia, você compra essa linha horta molecular pela internet? Ô, Lânia, já está nos meus grupos? Deve estar, nem acho que você é minha aluna. Eu mandei, mandei para quem? Mandei num grupo hoje, não sei qual. Posso mandar nos grupos amanhã para todo mundo o e-mail da pessoa que vende esses minerais, tá? Aí, vocês pedem para ela mandar a tabela de preço, mandar um livretozinho. Eu já tenho uma aula de horta molecular para estética, quem tem portal tem acesso a ela, mas tal, depois, a gente, é tanta aula para eu dar, que eu não dou conta se eu ficasse aqui todo dia, né? É igual faculdade, né? Eu vou dar outra aula de horta molecular para vocês. Tá aí o link do curso, de novo. Escreve o nome da marca de horta molecular Helo-Catal. Helo-Catal. Oi? Eu não vejo aqui se as coisas foram, se não foram. Qual a marca de demapé... Como é que chama? Ajuda aí, meninas. Dermapé aí, a esquipei, que é a visa agora. Esqueci o nome. Perifrina só pode autorizar D007, Pro7. Esse anestésico aí, TK, TX, eu não conheço. Deve ser alguma sigla de um nome científico, mas eu não sei, não. Colegas usam mais o segundo, me informei no Brasil, só pode D007. A epinefrina. Bem, tenho, eu já vi vários anestésicos com 1%. Mas eles mudam também as coisas, né, gente? Uma hora pode, outra hora não pode. Olá, Lânia, então, eu vou colocar nos grupos amanhã, tá? O e-mail da pessoa que veio. Você tá no grupo 3? Tá bom. Eu vou colocar em todos, que aí todo mundo fica sabendo. Foi boa ideia mesmo o filé da aula de domingo, assistir de novo. Ah, eu tenho umas ideias até boas, né, gente? Ai, ai. Que aí, se eu só fico perdendo tempo com o que não precisa, né? Ou, vai ser legal, aprendo muito com você. Obrigada, Sandra Domingues. Regilane, Marcio, os produtos que são utilizados no microagulhamento, dependendo do objetivo, pode ser usado no eletrocautério? Sim, falei isso na aula passada. Isso, querida Adriana. Smartpen. Dez em quando, dá uns brancos aqui, né, gente? Velhíssimo, vai chegando, né? Microagulhamento para melasma, qual cosmético devo? Já falei, gente, que para melasma eu vou falar na minha aula de domingo, lá na minha sala exclusiva, tá? Esse negócio é um caso muito sério, a gente não pode sair falando assim, não. onde encontro os números do grupo? colocou aí um monte de vezes. Felipe, põe de novo o número do grupo do WhatsApp no Instagram. Parece que as meninas do Instagram, não sei se a mensagem passa e não tem como voltar, porque eu aqui não tenho como voltar. Aí, põe o número de novo. Aí, ó, outro pedido para entrar no meu grupo. Vamos ver enquanto isso aqui. Felipe, é no Instagram que as meninas estão pedindo. Isso mesmo, Mara, o SmartPay. Então, meninas, eu vou esperar o Felipe colocar aí e já deu nossa uma hora, senão as meninas do Instagram ficam aqui depois achando que eu sou doida, que eu não dou nenhum tchau, que a live para, né, com uma hora e já vai dar uma hora que a gente está aqui. Olha como é que passa rápido, né? E aí, até daqui duas semanas, não, próxima quarta-feira tem live de novo e aí, sem ser esse domingo, o outro tem aula, tá? E aí, eu vou ver se eu dou conta de fazer no outro também. Aula gratuita. Além do Instra, não colocou nenhuma vez ainda. Colocou porque eu vi, tanto, colocou várias vezes o grupo do WhatsApp. Ô, Felipe, coopera com os meninos do WhatsApp que o tempo aqui do do Instagram está acabando. Bem, meninas, se o tempo se acabar aqui a live, tá? Do Instagram, tchau para todo mundo, gratidão por vocês estarem aqui me acompanhando, obrigado pelos elogios, é sempre bom, claro, isso motiva, né, a gente fazer cada vez mais e melhor para poder ajudar o maior número de pessoas aí, eu fico muito feliz com isso. E amo quantas minhas alunas têm resultados, ou não alunas, né, porque tem umas que não são minhas alunas e têm resultados só com as minhas dicas. Ah, eu adoro suas explicações. Obrigada, Maria da Paz. É porque você é da Paz. tem que assinar para entrar na sala? Não, só tem que se inscrever, é gratuito, tá, gente? Só que lá é uma sala de aula, né, onde eu ponho os slides, lá é bonitinho, aqui não tem jeito. Eu também assisti a aula de novo, Clarice, ai, que legal, gente, que legal. Marcia, se você for convidada para dar umas aulas na faculdade do Reino, você aceita? Uai, aceito, o moço da Botânica Mineral, né, o dono, me convidou para dar uma palestra lá no, como é que chama? No congresso que tem lá no Nordeste, né, aí ele pergunta, você aceitaria dar uma palestra para nós de orto-molecular? Eu falei, claro que sim, mas, convidou, né, se tiver jeito na minha agenda, aí eu sim, claro, vou, com o maior prazer. Obrigada, Vilma. Ô, Kelly, amém, querido, estou precisando de muita bênção, mesmo que Deus abençoe também cada uma de vocês, Lânia também, é, muito obrigada, gratidão, meninas, né, por estarem aqui comigo, obrigada, Elia, obrigada, meninas, aí pelos elogios, pela companhia, e espero ter contribuído hoje também, mais um pouquinho. Ô, Lânia, minha filha, arruma uma turma aí que eu vou, tá bom? Esse ano vai ser o último ano de cursos presenciais, tá? Depois vai ser tudo só online, e os que eu dou presencial também vai parar, porque é impossível, gente, atender na clínica, dar curso presencial, fazer curso online, não é fácil fazer um curso online, é muita gravação, é muita coisa, não é fácil. arrumar modelo certa, aí se arrumar modelo, ela não vem, aí se arrumar modelo, o cara de filmar não vem, é complicado. Ai, obrigada, Heloísa, adoro as minhas lives, beleza, de mestra, que linda, obrigado por me ajudar tanto, ai, obrigada, meninas. Bem, o Instagram vai embora agora, que já tem uma hora exato, então, boa noite, meninas, beijo para todas, e até quarta-feira, ô, Helen, eu te amo, que linda, até quarta-feira que vem, na nossa próxima live, a gente vai estar continuando alguns assuntos sobre isso, tá bom? Beijos, meninas, fiquem com Deus, e gratidão. Tchau. 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 Tchau.